O Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo reviveu épocas passadas em tempos de palacetes no casamento de Fernanda e Gustavo Pereira. A cerimônia religiosa relembrou entradas triunfais ao som de uma harmoniosa orquestra acompanhada de um coral. A CIDADE NO BRASIL Hortências e Lírios floriram o espaço e ajudaram a compor a interessante proposta pensada pela decoradora Maria Inês Martinusso. A noite foi marcada por exuberância, muito bem evidenciada pelos noivos que esbanjaram elegância com muita animação. A CIDADE NO BRASIL Os convidados também ilustraram a sofisticação da festa. Cada ambiente teve um toque especial de antiguidade, como os móveis épicos posicionados no hall de entrada. Cada detalhe, como as nobres pratarias, tornaram o evento ainda mais requintado. Fernando e Gustavo transformaram a festa em um verdadeiro ponto de fadas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL